Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô gravando esse vídeo só pra desejar um bom dia a cada um de vocês, meus amigos E um fim de semana muito maravilhoso Tô aqui tomando um cafezinho, ó Em oferecimento a cada um de vocês, meus amigos Tá muito bom o cafezinho Enquanto eu tô falando com vocês aqui, tá a Laurinha aqui, ó Mordendo meu pé aqui, ó Aí tá o Bob aqui Mara Sofia Cadê o Bob Fioso? Aqui, Bob Olha a Laurinha aí, meus amigos Onde eu vou? Falando com vocês, ela tá que morde meu pé Ei, Laurinha, não tem jeito não E o solzinho, como é que tá o solzinho por aqui o tempo aqui, meus amigos, ó Tá um solzinho bacana Aí tá a Sofia, o Bob E a Laurinha Pois é, meus amigos Eu tô gravando esse vídeo uma vez só pra Desejar um bom fim de semana a cada um de vocês Minha filha tá na escola agora, né? Eu levei ela na escola Minha esposa, ela foi lá na casa da outra filha dela Vê o netinho, né? Dela como é que tá E aí eu tô gravando esse vídeo aí pra Agradecer mais uma vez pelo apoio e carinho de cada um Ai, Laurinha A Laurinha não deixa eu gravar o vídeo Aí eu tô gravando esse vídeo aí pra agradecer a cada um de vocês, meus amigos Pelo apoio, pelo carinho que vocês tá tendo com a gente E pedir a cada um de vocês aí que ainda não são inscritos no canal Que vocês possam tá se inscrevendo e deixando um joinha pra gente, tá bom, meus amigos? Faça parte aí da nossa humilde família aí, meus amigos Porque juntos nós somos mais fortes, né? Eu queria muito contar Poder contar com o apoio e com o carinho de cada um de vocês aí também Que não são inscritos no canal, né? Que vocês possam tá se inscrevendo E manda mais uma vez um grande abraço aí a cada um de vocês E nossos queridos amigos inscritos do canal E a vocês também, nossos amigos estrangeiros, né? Eu quero dizer thank you Thank you, my friends E desejar um bom fim de semana a cada um de vocês também, meus amigos Eu não sei muito falar a linguagem de vocês, não Mas eu tento fazer o meu melhor, né? Pra tentar comunicar com cada um de vocês Então é isso aí, meus amigos Vou dar mais um golinho aqui no cafezinho aqui, ó Um cafezinho bom Em dedicação a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí o vídeo nosso hoje é esse aí, né? Eu desejo mais uma vez um bom fim de semana a cada um de vocês aí, nossos amigos do canal E queria pedir mais uma vez que vocês não desistam da gente Continue com a gente, meus amigos, até o final Que com fé em Deus vai dar tudo certo, tá bom? E é isso aí, meus amigos O nosso vídeo hoje é esse aí, né? E a Laurinha tá que morde meu pé aqui, ó Então é isso aí, meus amigos O vídeo nosso hoje é esse, né? Muito obrigado Fique todo mundo com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês Abençoe a família de cada um de vocês, meus amigos Muito obrigado mesmo Pelo apoio e pelo carinho de vocês, tá bom? Então esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui!